Estamos de volta com o programa da Comunidade. Eu, claro, já me escalei para vir aqui conversar com a Ed. Tudo bom, Ed? Como é que está o restaurante? Tudo bem, Marcio. Está bem, graças a Deus, tudo certo. Qual é o cardápio hoje? Hoje nós temos uma panqueca de carne de jaca, temos também carne de soja ao molho madeira, que é bem gostoso. Ai, que delícia! E outros pratos lá deliciosos. Essa carne de jaca, quando ela faz o salpicão com essa carne de jaca, ninguém diz que não é frango. Todo mundo acha que é frango, mas não é, é carne de jaca. Porque o Ed Sabor Natural não tem nada de origem animal, tudo é saudável, assado, nada frito, tudo com a melhor qualidade para você ter muita saúde. E nós temos dois almoços hoje no nosso agora premiado, lá do Ed Sabor Natural, porque a Ed vem aqui toda quarta-feira, e além dos dois almoços no nosso agora premiado, que você vai ganhar quando ligar 3307-3950, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, para você levar dois almoços. E no nosso quadro menu saudável, hoje você vai ensinar a berinjela. Isso mesmo, vou ensinar um prato que chama antepasto de berinjela, e que vem com os outros também legumes e fica super saboroso. E é bem simples e fácil de fazer, né? O cheiro você já percebe que é uma delícia. Agora, dá um interesse lá do restaurante. E como é que está o funcionamento também agora, né? Porque expandiu. É, está expandido para melhor atender vocês. Então, nós estamos funcionando somente no almoço, tá? Fica lá na Avenida Maripiranga, Antiga Recife, o número 54, Ed Sabor Natural, né? Você pode ir lá. E também nós funcionamos no momento só o almoço, porque nós vamos colocar algumas outras coisas lá, novidades, né? Novidades! Depois ela conta, depois ela me só vai contar, né, Ed? É verdade. Então, você que está aí do outro lado, já começa logo a ligar 3307-3950 para poder levar os dois almoços no nosso Agora Premiado de hoje. E daqui a pouco eu volto aqui para a gente poder fazer a receita, tá? Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, no horário, são 11 horas e 19 minutos. Quem traz o recado para você agora é a Marcela Rosa. Fala aí, Marcela! Oi, olha, mudar de vida nunca foi tão fácil. Você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Honda, que é líder no mercado de motocicletas, já conhece todas as vantagens que o consórcio Honda tem para você? Primeiro de tudo, você precisa saber que o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Honda e que a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. Isso significa que é fácil demais ter a sua própria moto Honda. São muitos planos e prazos que você pode escolher. Olha, a Honda Pop 110i, por exemplo, você pode ter por apenas 106 reais por mês. Procure uma concessionária Honda na sua cidade ou acesse o site www.consórcioronda.com.br. Você pode ainda baixar o aplicativo Consórcio Honda e fazer simulações. Consórcio Honda, mudar de vida é fácil. Bruno! Obrigado, Marcela! Excelente recado, hein? Olha aí, fique ligado. Você de casa, hein? Tá pensando aí na Honda? Tem a sua. E olha só, dois adolescentes de 17 anos foram apresentados pela polícia na tarde desta terça-feira. Eles são acusados da morte do motorista do micro-ônibus, Emeraldo Indorval, de 57 anos. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça. Você confere agora na reportagem. E nessa terça-feira, a polícia apresentou os dois adolescentes envolvidos no latrocínio. Um deles foi apreendido por volta de uma hora da tarde no Beco Brasil, no mesmo bairro do crime. Nós recebemos a informação de quem seria esse menor que teria realizado, praticado esse crime. E a partir daí, a equipe da DRF foi até o local e conseguimos encontrá-lo por volta das 14 horas. A polícia apreendeu um celular que tinha sido roubado de um dos passageiros do micro-ônibus, além de um cartucho de espingarda. Já o outro adolescente foi apreendido ainda na madrugada desta terça-feira, quando estava vendendo drogas em um beco no Santo Agostinho. Ele foi o autor do disparo que matou o motorista. O comparsa dele acabou dizendo que o Patinho estava envolvido e que tinha sido acabado de ser preso pela ROCAM. Considerado de alta periculosidade pela polícia, o adolescente é suspeito de envolvimento em outro latrocínio aqui na capital. O Patinho já tinha participado de um latrocínio em 2016 aqui na estrada da Ponta Negra, numa mesma ocasião, num coletivo, onde atiraram contra um motorista de ônibus e fugiram. Os dois vão ser encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Segundo os menores, um deles disse à polícia que não teve a intenção de matar. Os adolescentes têm ficha extensa na polícia. Olha só, o autor do disparo já tem cinco passagens pela polícia e outro de latrocínio, onde a vítima foi um passageiro do transporte coletivo em 2016, na Ponta Negra. Aí depois tem gente que tem pena dele, Marcela. Não, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu já me posicionei e vou repetir o meu posicionamento. Eu sou muito favorável aos direitos humanos, isso aqui não é segredo para ninguém, inclusive sou muito criticada até nas minhas redes sociais. Mas é o meu posicionamento, me respeitem, é o meu posicionamento, acabou-se. Cada um tem as suas opiniões aqui e todo mundo merece o seu respeito. Agora, uma situação que eu sempre me manifestei e disse é discutir a maioridade penal e se chegar à conclusão que tem gente que não tem condições psicológicas, psiquiátricas ou o que quer que seja, de viver em sociedade. Sou favorável à prisão perpétua? Sou favorável à prisão perpétua? Eu já disse isso mais de uma vez aqui no nosso programa da comunidade, porque sei que tem gente que é doente, precisa de um tratamento, precisa ser retirado da sociedade para não ocasionar, para não trazer riscos à sociedade. E um outro fato importante que precisa ser discutido, o nosso Congresso Nacional precisa sentar e discutir a maioridade penal. O menor do século passado, do século XX, e eu pouso em dizer o menor do século passado, não é o menor desse século XXI que nós estamos vivendo agora. O menor de outros tempos não tinha a maldade, o conhecimento e a possibilidade de fazer o mal como o menor de hoje tem, infelizmente. Nós estamos vendo um menor apresentado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações sob o comando do doutor Adriano Félix e equipe investigativa. E nós temos um menor que já é considerado de alta periculosidade. Um menor que já tem cinco passagens pela polícia e já tem um outro latrocínio nas costas. Um menor que eu questiono, tem salvação esse menor? Pode ser que tenha, mas para isso ele tem que ficar internado por mais tempo, por muito mais tempo do que os 21 anos. Porque um menor hoje preso, só fica preso, um menor hoje apreendido, só fica apreendido até os 21 anos de idade. Ele sai de lá com a ficha limpa. E aí eu te pergunto, volta para mim, já ia pedir para voltar para mim. Um menor que já tem cinco passagens pela polícia, um outro latrocínio em 2016, que não tem nenhuma pena em atirar na cara de um pai de família. E disse ele que era só para assustar, segundo manchete do nosso próprio jornal, que eu mostrei para você aqui no início. E não tem nenhuma pena em atirar na cara de um pai de família, que sabe que vai matar. Ele sabe, porque ele já matou uma pessoa em 2016. Esse menor tem condições de ficar até 21 anos apreendido e depois voltar de novo para a sociedade? E aí ele vai fazer o quê? Vai tirar a vida de mais quem na nossa sociedade? Então, nós não podemos nos animalizar, e isso eu vou dizer, nós não podemos nos animalizar, em que sentido? Chutar uma pessoa que está na rua, acabar com a cabeça de uma pessoa, nós somos cidadãos, nós não podemos nos nivelar por baixo, não é isso que a gente sempre diz? Quando a gente está lá chutando a cabeça de uma pessoa, matando uma pessoa na base da pancada, a gente está se nivelando por baixo, nós estamos nos animalizando. Agora, nós precisamos mudar as leis. Se nós estamos infelizes e tristes, e nós estamos, por causa dessa situação criminosa, criminal que nós estamos vivendo, e por causa do nosso direito penal, nós precisamos mudar as leis. E não sair matando gente na rua de bater. A gente é bandido também? O cidadão também é bandido? É por isso que eu me posiciono, é por isso que eu me posiciono e digo que sou contra linchamento. Nós não temos que bater em ninguém até matar. Agora, nós precisamos mudar a nossa lei, para deixar as pessoas que não têm condições de viver em sociedade, presas por mais tempo, e não só pelos 30 anos previstos no nosso Código Penal. E olha só, Márcia, a gente daqui a pouco vai mostrar aqui no programa da comunidade, os motoristas do Cinde Especial, que fizeram um protesto pedindo segurança nos transportes especiais que conduzem aí os trabalhadores do Distrito Industrial. Daqui a pouco você confere essa matéria. E olha só, em Paranquins, menores são aprendidos roubando bicicletas elétricas, vou vendo menores, viu Márcia? Mais uma vez, né? E não é só isso não, a Polícia Militar desarticulou uma quadrilha que atuava aí no tráfico de drogas no interior de Boa Vista do Ramos, viu Márcia? No Boa Vista do Ramos e tem participação em outros municípios ali nas adjacências de Paranquins. Quem traz esses destaques para a gente, esses detalhes para a gente, é Tadeu de Souza, direto do estúdio do Agora Paranquins, é ele que fala com a gente agora, Tadeu. Alô Márcia, alô amigos do programa da comunidade. Olha, em Boa Vista do Ramos, a polícia prendeu um grupo de pessoas, Márcia, responsável, esse é um dos integrantes, responsável, outro também aí, responsável, esse grupo era responsável em beneficiar a maconha que chegava, ou que chega aqui nas bocas de fumo de Paranquins, Barreirinha e Amundá. Eles não plantavam maconha, eles apenas beneficiavam a droga que era distribuída aqui nas regiões dos municípios da nossa região. Na tela do Agora. Rafael Rolim Gomes, 24 anos, Antônio Barbosa Figueiredo, 18 anos, Emerson Natal dos Santos, 25 anos, Wander Paulo Silva Brandão, 23 anos, Rocivaldo Santos Vieira, 19 anos, Sanderlei Martins Miranda, 19 anos, Lázaro Bedeiros Quimura, 23 anos, foram presos por uma guarnição da Polícia Militar que trabalha no município de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. Com o grupo, a polícia apreendeu três menores, dois de 16 anos e um de 17 anos. O grupo, segundo a polícia, é responsável pela produção de maconha para abastecer as bocas de fumo dos municípios de Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Amundá. O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Juan Pablo Morilas, falou agora há pouco sobre a prisão do grupo envolvido com o tráfico de drogas. Conseguimos identificar os infratores e bem como verificar, constatar a presença também de substâncias entorpecentes sendo comercializadas por eles. Houve um confronto no início, os policiais militares em menor número no momento da atuação ali, daquele primeiro contato. Não foi possível fazer a detenção naquele momento, mas foi solicitado o apoio para as guarnições da área lá em Boa Vista. E foi feito o cerco, onde conseguimos fazer a detenção de oito cidadãos infratores ali, com determinada quantidade de substâncias entorpecentes, onde eles estavam munidos de paus e pedras que foram utilizados para atacar os policiais. Bássia Maués continua sendo o maior produtor de maconha aqui da nossa região, apesar da ação intensa da polícia civil, da polícia militar, mas lá na zona rural, que é um município distante, ainda existem muitas plantações. A maioria dessa maconha que é apreendida pela polícia aqui na região é procedente lá do interior da cidade de Maués. Uma outra informação, dois menores estavam roubando bicicleta, bicicleta elétrica, numa escola municipal, e já estão apreendidos. Os dois menores foram apresentados por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar. São acusados de furtar bicicletas elétricas de uma escola municipal no Conjunto João Novo, na zona sul da cidade. Os dois elementos já estavam sobre a tutela lá da população, e foi feita a abordagem nos mesmos pessoal e foi conduzido por até a delegacia do procedimento. Eram esses os nossos destaques aqui da ilha Tupi da Barana. Márcia, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Sousa. Tá vendo, Bruno? Mais casos de menores agora lá em Paritins. Dá pra botar a cara deles aqui? Não dos menores, Gisiel. Aqui, rapidinho, pra gente ver aqui, ó, um bando, né? Tudo maconheiro, tudo maconheiro, tudo beneficiando a maconha, como o Tadeu disse aí, né, Márcia? É, é, Nilza, eu não posso, eu tenho que falar, é o que o pessoal em casa tá tendo a ideia. Tá aí, ó, a polícia de Paritins tem agido muito bem, viu, Márcia? Tem feito um bom trabalho lá na ilha. Eles são incansados. E colocado atrás das graves, essas pessoas, olha aqui, ó, tudo estiloso, olha, tudo calça de marca, que eles compram com dinheiro, que eles cometem o tráfico lá. Olha aí, ó, tchau pra vocês, viu? Beijo, vão dormir. Todo mundo aprende. Vão dormir, vai dormir, tchau, vai aprender. Todo mundo, todo mundo aprendido. São 11 horas e 30 minutos, fala, Bruno. Tu vai dar um recadinho? Não, eu vou mandar beijo pro pessoal que tá em casa agora, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não pode sair, gente. É? Eu tenho que voltar? É, eu vou, eu mesmo vou me chamar, é isso? Então eu volto. Ah, então tá, vem cá, segura aí, segura aí. Vou chamar o IP mesmo agora, porque Valdir está preparado. Valdir, meu amor, fala. Tá bom. Vai beber água. Mas não bebe da minha garrafa não, viu? Acabou bujando minha água não. O Valdir já está aqui preparado pra trazer dica pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta pra falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormeça e a mão tá ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, eu tô bem. Eu tinha também astrova e senusite, tudo melhor aí, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. De vez em quando, Valdir faz uma festinha lá, chama o Nunes Filho, faz aquela onda lá na Floriano Peixoto. Um grande beijo pra todo mundo do Hipermeno. A gente vai pro intervalo. Vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco você vai ver. Família é feita refém na noite de ontem. Na M010 você vai conferir a BR-174. Então, olha só, os bandidos aí, ó, foram pegos pela polícia e um deles já estava aí, ó, feridinho. Daqui a pouco você confere, depois do intervalo, é destaque de polícia. Até já.